Fala, galera! Sejam muito bem-vindos a mais um podcast. Eu juro pra você, Edu, que eu não vou mais falar que número é. Eu vou chutar 54. 4, eu acho. Ou 56. É entre os 50 e os 60. Perdi a conta do negócio. Rapaziada, hoje a gente vai falar com a Luana Copete, é isso, né? Copete. Copete. Ela é influencer digital, né? Trabalha com o mundo online. Mas a gente vai conhecer um pouco mais sobre ela. É uma das funções dela, né? A mulher faz umas 30 mil coisas ao mesmo tempo. Além de trabalhar com o Instagram. E a gente vai conhecer mais sobre ela. Então fica com a gente até depois da vinheta, que a gente vai bater um papo com ela. Valeu? Salve, salve, galera! Sejam bem-vindos. Aqui a vinheta vai passar, o editor, mas... Sim, eu vi. Ou não. Ou não, né? Daí fica a nossa conversa aí, né? Mas agradecer a você por ter respondido, né? Olha, vejam bem. Vejam bem. Vou contar essa história. Já, Edu. Vamos arrumar uma treta. Vai! Eu mandei mensagem no WhatsApp, mandei mensagem no direct e tive que escrever um e-mail pra ela vir falar com a gente. Daí ela me respondeu formalmente, né, cara? Mas tá aqui com nós hoje, né? Pintou aí. Gostaria que você se apresentasse pra galera que tá nos vendo. Oi, gente. Tudo bem? Então, primeiro, eu queria agradecer a oportunidade de ele estar aqui, né? Porque eu sempre quis estar em um podcast e ninguém ficou... E veio parar no nosso. Mas é legal, gente. Então, eu... No momento, eu sou influencer digital, mas eu faço um monte de curso, de faculdade e ajudo meus pais em casa. É até a gente tava aqui numa brincadeira antes, né? Que a galera fala que... Você só faz aquilo lá que você faz nos seus vídeos lá, você mexe com os bichos mesmo? É zoeira, né? É lógico, né? Você trabalha, mora com... Seus pais são do interior mesmo, né? Sim, eu moro no interior de Serenópolis e Iguaçu e... Tipo, desde pequenininha eu tô mexendo com os bichos, né? Ajuda a teotar as vacas e tudo mais. Tipo, agora é que eu tô mais afastada do interior por causa da faculdade. Sim. Que aí, às vezes, eu tenho aula o dia inteiro e tal. E aí, é meio cansativo. Quando eu chego em casa, já tá escuro. Mas se não, tipo, desde pequena eu tô tendo contato com animais, plantas, bichos. Que eu moro bem no interior mesmo. Apesar de que a cidade de Serenópolis já é bem pequenininha, né? Não, vem por isso. Medianeira... Já não é aquelas coisas, né? Medianeira acho que tem uns 50 mil. Por aí. Por aí, né? Serenópolis deve ter aqui uns 10, 12 mil. Não? Não sei. Aí ela fala, contando comigo, 5. O pessoal de Serenópolis vai ficar bravo com a gente, né? É verdadeira, pessoal. Brincadeira. Mas é contando comigo. Acho que tem quase 5 mil habitantes. Ah, mas é bacana já, né? Mas eu gosto até da cidade pequena. Tipo assim, eu conheço todo mundo. Todo mundo que eu vejo na rua não sei quem é. Mas ela contou pra gente. A gente vai saber mais um pouco sobre essa história de influência digital. Como é que começou, né? Olha, o mais massa, né? Como é que foi o primeiro vídeo? Ah, vou meter a cara na internet. Você lembra do primeiro vídeo que você gravou? Como é que foi? É assim, o primeiro vídeo que eu gravei foi quando eu fui no Espigão do Norte. No Moro do Espigão do Norte, aqui em Medianeira mesmo. Aí eu tinha ideias, eu tinha um milhão. Mas eu tinha vergonha de fazer todas elas. Aí eu pensei, vou gravar um vídeo aqui. Só que sem mostrar meu rosto, porque eu tinha muita vergonha. Aí eu coloquei lá no TikTok. Eu falei, tipo assim, tá vendo tudo essa terra aqui? Aí eu fiz assim com a mão. Aí eu falei, é tudo minha, embaixo das unhas. Aí, tipo assim, chegou em 30 mil visualizações. Eu fiquei, meu Deus, tô muito famosa. Aí foda por toda casa. Aí eu falei, ah, não, vou começar a gravar. Aí eu comecei a gravar vídeo realmente, mas pra postar só no TikTok. Mas eu meio água, assim. Aí eu comecei a assistir. Tinha mais outras pessoas que postavam também. Então eu me inspirei nelas. Ah, legal. Quem que são os influencers que tu curte? É, Daniel Perim, que é o... Aí eu esqueci. Não é aquele menino do... Um que eu acho bem legal e é um que achou um cachorrinho debaixo de um carro lá. Que ele também grava umas paradas no interior. Ah, não, sabe o tubarão? Eu acho que é. Eu já assisti vídeo dele, mas é... Que ele até fez uma tatuagem do cachorro muito massa. Eu tô por fora. Não, eu acho da hora o conteúdo dele. Ele tem uma pampa. Meu pai também tem uma. Ele achou um cachorrinho e tava largado na porteira lá. E o cachorro ficou muito amigo dele, cara. Ficou muito brother mesmo, assim. Ficou uma amizade bem massa, assim. Ele postou toda a evolução no caminho, assim. Foi bem massa. Eu lembro que o cara foi resgatar um gato, um filhotinho de gato que ele viu num canto e indo também numa estrada rural, assim. E daí, quando ele tava pegando o gato, veio mais uma tropa de filhotinho, assim. E aí, agora, vou ter que levar tudo. É isso que eu lembro. Gente, semana passada eu adotei uma gatinha no UTF, mas eu esqueci de ligar o vídeo. Ah, e a vida de influencer é essa, né? Andar com o celular full time, na mão, no bolso, né? É, tanto é que eu nem andava com o meu celular. Tipo, eu deixava ele dentro de casa, tava tudo bonitinho. Daí eu comecei a andar com ele no meu bolso, cai no chão. Nossa. Ferramenta de trabalho. Que massa, né? Legal demais. E essa evolução, você foi sempre no TikTok? Depois disso, você gravava quantos vídeos por semana ou era aleatório, assim? Primeiro era aleatório. Aí eu comecei a perceber que as outras influencers gravavam um por dia ou mais por dia. Eu fiquei, mas mais por dia é muito complicado pra mim, porque não tinha tanto tempo assim pra ficar gravando tanto vídeo. Não, e ideia também, né? É, e tanto mais, tipo, que os meus vídeos, de vez em quando eu, tipo, tiro a ideia de alguém, mas eu tentava no começo ser, tipo, totalmente original. E as ideias, tipo, tem que ter um dia que tu tem... No dia que tu acorda e fala, nossa, essa ideia é boa. Flui, assim. Mas tem dias que tu acorda e fica assim. É, por isso que eu ia perguntar como é que funciona o teu processo criativo. Você faz uma meditação, come um pão com chimica. Mas tem alguma coisa? Ou você pensa num assunto, alguma coisa? Ou vem naturalmente? É, tipo, assim, quando eu tô em casa, parece que as ideias surgem naturalmente. Mas se eu vier pra faculdade, não, pode esquecer, não tem uma ideia sequer. Parece que meus neurônios queimam tudo. Também, ela faz ciência da computação, né, mano? Que é o quê? Ele vai ser apagado, os neurônios, né, cara? Já foram. Putz, que... E a maioria dos seus vídeos são lá na tua propriedade mesmo, na propriedade dos seus pais lá? Sim. A grande maioria é tudo lá que eu faço. Cara, que... E aí, não acontece de você estar gravando lá, tu pega o celular lá do teu pai. Para com isso, menina, vem ajudar a clima. É verdade, né? Como é que foi a... No começo. A aceitação dos seus pais nessa questão. No começo, meu pai e minha mãe, tipo, eu ia gravar um vídeo. Que saco, quer ficar gravando vídeo o tempo todo? Vai trabalhar. Hoje, o pai dela vai lá, três horas da manhã, Luana, Luana, pega o celular, fica gravando. Aí, agora, agora a minha mãe tá assim, agora a minha mãe não tinha nem Instagram, ela não sabia ideia, tipo, que eu tinha bastante seguidor. E as pessoas começaram a perguntar pra ela e ela, tipo, ah, aham. Porque eu queria, tipo assim, eu queria fazer meio que uma surpresa, né? Chegar em, tipo, uma quantidade significativa de seguidor. E daí, eu falava pra ela, assim, tipo, mãe, olha, eu tô famosa. Porque ela nunca também, ela também não acreditava muito no potencial quando eu comecei, nem eu acreditava. Como é que é o nome dela? Suzete. Olha aí, Luana Suzete. Luana Suzete, vacila em Luana Suzete. Brincadeira, né, cara? A mãe sempre confia na gente, né, cara? É mais fácil a gente desacreditar do nós, né? Não parece a Luana Suzete. Ela já apareceu em algum vídeo? Não, ela tem vergonha. Ah. Aí, ela assiste até o vídeo de uma menina que é fata, colona, que ela é do Paraná também. Aham. E a mãe dela aparece nos vídeos com ela, daí eu falo, olha ali, ó, você tem que aparecer comigo também. Só que a voz dela já apareceu em dois vídeos meus, que ela me ajudou a falar. Tipo, ela falou e eu complementei a frase. Mas aparecer mesmo, ela mora de vergonha, ela não tira nem uma foto. Começa a falar em porcentagens de ganho pra ela, que daí ela vai ficar aparecendo. Então, mãe, vamos falar aqui em reais, né? Hoje em dia, tipo assim, realmente, hoje em dia, tipo, a gente vai fazer feno, sei lá, ela pega o teu soário e vai gravar um vídeo, fazer uma foto, depois tu ajuda a gente, primeiro tu faz isso. Olha que legal, né, cara? Ah, mano, faz isso com isso daqui, grava um vídeo disso daqui, mano. Sensacional, né, cara? Aí botou fé de verdade. Ah, e tu acabou comentando com nós no começo ali, essa questão de, tipo assim, tu começou na internet, deu uma viralizada, foi até um pedaço, né? E depois deu uma sumida aí, como é que foi essa história? No TikTok eu sempre postava, porque ninguém me via lá, eu ia postando lá, tipo, ninguém muito conhecido daqui da cidade, Rio de Janeiro, Sanápolis, eu não queria ser conhecida na cidade. Aí, tipo, mais pessoas de longe me acompanhavam já. Aí eu peguei e joguei meus vídeos tudo lá no Instagram, tipo, mais aleatoriamente, tudo um atrás do outro, e pensei, ah, não vai dar em nada também, porque eu vi que outras meninas também faziam isso e elas começaram a ganhar seguidor. E eu queria ganhar seguidor porque eu queria, era dois motivos. O primeiro que eu queria participar do concurso que tinha na minha cidade de garota arrancadão. E aí eu pus lá de volta, eu pensei, meu, quem que vai votar em mim? Mesmo que eu tenha amigos lá, não vai ser suficiente. A cidade tem 5 mil habitantes, quantas pessoas? É, aí eu queria muito, tipo, era meu sonho, porque aí ganhava bolsa na faculdade também e tal. Ah, que da hora. E aí, tipo, assim, eu queria muito por causa disso, esse foi o meu principal motivo. E aí o segundo também foi porque eu queria ganhar roupa. Eu vi as meninas ganhando roupa, bota e chapéu, eu também queria, porque um chapéu é, tipo, 500 reais, uma capa. Mas é uma coisa que eu falo pro Maico aqui, qualquer coisinha que a gente ganha aqui é sensacional. Não, a gente guarda, cara, a gente guarda as coisas com muito carinho que a gente ganha. O último que nós ganhamos foi isso aqui, uma foto polaroide, que é coisa, tipo assim, é difícil de ver, né? Dois bobos chacoalhando o negócio. Dois bobos, porque é legal que ela não revela na hora. O cara tira a foto e se entrega, ela tá em branco. Daí ela vai aparecendo e nem os dois bocó aqui, tipo assim. Inclusive, abraço, né? Pitangueira. É, Pitangueira, um grande brother, veio aí também. Mas, assim, a Tássia também deu pra gente estar em cima, os incensos. Vários amigos nossos deram um presente, tipo, quadros, a gente ganhou dos nossos amigos. Gente, eu não sabia que era pra você ter presente, senão eu tinha trazido um saco de bergamot. Vai ficar devendo, vai ficar devendo. Nós vamos bater lá na tua casa. E a Cézana, ela falou, eu trouxe um brine pra vocês, o que é uma meia bolsa de ráfia. Meu Deus do céu. Ou moranga, que moranga também tá... Tá na época agora? Na época. Mas as mexericonas já é a sapecar agora aqui, ó. Meu Deus do céu. É bergamota. Bergamota. Nossa senhora, cara. Berga. O berga, é bem nosso mesmo, né? É bem paranaense, né? É, porque aproveitei, tipo assim, quando... Na UTF tem gente de todo lugar. Aí eu fiz, tipo, uma pesquisa, que eu tenho bastante amigo lá, tipo assim. Como que tu chama bergamota, né? Um aí eu chamo de tangerina, o outro eu chamo de laranja, eu chamo de mimosa, eu chamo de não sei o que. Mimosa? Mimosa. Mimosa eu chamo as vacas. Puts, na UTF é massa, né? É, eu gostei, porque daí, tipo, lá eu tive contato com... Tem gente que tem um sotaquizão carioca, e eu fico, meu Deus, como é diferente. Não, e eles devem pensar a mesma coisa da gente, né? Cara, eu nunca esqueço que uma da transformação da banda que a gente teve era um moleque que veio fazer UTF, que ele era de Santos, Leonardo, e às vezes a gente pedia pizza aqui pra, né? Depois do ensaio a gente comer, e a gente ia acostumado, o quê? Ketchup, mostarda, maionese em cima da pizza, né? O galho. E ele olhava aquilo, meu Deus, o que vocês estão fazendo? Estragando a pizza? Cara, não se faz isso não pra ele, era um sacrilégio aquele negócio, e cara, pensa só. Não! Não, a UTF é muito massa por causa disso, porque tem galera que vem do Pará, a venda da caixa prega estudar. Sim. E o que os caras vêm fazer aqui, né, mano? Cai aqui na medianeira, aqui, em tanto lugar. E vêm fazer engenharia elétrica ainda. Agora é mais ciência da computação. É? Nossa. É, porque a elétrica, a galera entra ali, dá tempo de conhecer toda a região, que o cara demora 10 anos pra se formar. Viu, Luana? Mas assim, você que tá mais influente, tu sofre muito pelo sotaque, com ataques assim, pelo sotaque, pessoas que falam alguma coisa, porque a gente sabe que o nosso sotaque paranaense é um negócio marcante, né? Do corendo. É, tu sofre muito com... É tipo assim, ao mesmo tempo que tem gente que gosta muito, assim, diz, nossa, que lindo, tem gente que fala assim, para de forçar e para de inventar o teu sotaque. Ninguém tem, assim, em Serenópolis e não sei o quê. Porque, gente, mas eu fui criada assim, desde pequenininha. Esse dia eu tava falando umas frases, assim, que eu... Agora eu não lembro de cor, mas tipo, frases que eu escutava quando era pequena em casa e eu falo até hoje. Porque a minha era a coisa mais normal do mundo. E a pessoa fica, não, tá inventando. É, mas na verdade, o que a galera acha? Que você tá montando um personagem? É. Talvez seja, de montar esse personagem, de morar no interior, né? E é essa... Galera, a gente conversou com ela antes de ligar as câmeras, assim, e ela é assim, no off, cara. E eu falei pra ela, o motivo do seu sucesso, eu acredito que seja essa simplicidade mesmo. De gravar de boa, assim... Eu e o Edu, a gente tem um negócio, assim, guardado, né? Que nós somos bem biruta da cabeça, né? Só que a gente fica naquela, cara, putz, não será? Que a gente, né? Às vezes a piada vem, mas o senso ético... O senso ético fala, não, velho, é isso. É isso, faz parte. Faz parte, né, cara? A questão também da... Ó, como que é, né? Ter essa galera te seguindo, como é que é o fluxo de informações, como é que tu lida com essa vida corrida aí? Fala o que tu faz, além de tudo, né? Além de ser influencer. É tipo assim, se eu pegar meu celular pra responder a todo mundo... Deixa eu responder alguém, por isso. Pode. Eu fazia isso com o meu amigo. Sério, ela vai ser massa. A gente fazia um curso de computação junto, no sábado, aí ele pegava todo sábado o meu celular e falava assim, hoje eu quero responder a tal pessoa. Eu falava, pode responder. Ele pegava meu celular e escolhia alguém, que a gente não faz ideia de quem seja, e respondia, e o cara ficava todo feliz, porque daí ele ficava tipo, Oi, lindo, tudo bem? Você que recebeu uma mensagem dessa, sinto muito, o seu sonho... Não era ela. Era um bote. Respondendo. Exatamente. E aí eu fiquei tipo assim, se eu pegar meu celular e ficar respondendo todo mundo, eu vou ficar, passar uma, duas horas, e quando vê, já foi um dia. Já era. E eu tô tipo assim, me dá dor de cabeça, eu fico, meu Deus do céu, eu tô louca já de tentar responder todo mundo. Daqui uns dias eu vou ter que contratar uma assessoria já. É, eu queria realmente, mas por enquanto eu tô esperando terminar a faculdade, pra ver mais ou menos o que eu vou fazer e tal. Tá pela boa já? Na faculdade? Ah, termina no que vem, no início do ano. Julho, julho. Não, se ela fala que vai terminar a ciência da computação com essa firmeza, ela é um CDF, né? Ai, gente, é que eu tô no sexto período, tem oito e eu tô confiando que eu vou passar nas matérias. Então, a gente pode saber que esse curso pode se estender, né? Eu te dou um cacete, pode seguir. Aí, eu gravei esse vídeo e postei. E deixei lá, porque eu ganhei, tipo, o TikTok eu fazia bem assim. Na minha cabeça, se eu postasse o vídeo e sumisse da rede social, eu ia me avisar. Ó, eu tô pensando aqui, desculpa te cortar, mas eu acho que os caras que produzem aplicativo, eles estão deixando de fazer um aplicativo massa, pra gente não ter seguidor, não ter engajamento, não ter nada, né? Tu já pensou num negócio desse? Imagina a cena, né? Postei. Parabéns, você teve menos uma visualização. Menos uma visualização. Ia ser legal. Você falou que a Virgínia compartilhou? É, a Virgínia é a mulher do Zé Felipe. Nossa, ela tem um bilhão e 35 mil. E muito, mesmo que ela tenha, tipo, muito hater, ela tem também muito fã. Então, tipo, ela tem 42 milhões, acho que é, de seguidores no Instagram. Não tem como não crescer e não ter hater, né? É, isso é verdade. Tipo, o mundo acaba tendo. Né, você até comentou com a gente, você já acabou sofrendo algumas coisas, e tá meio assim... Ô, cara, deixa eu responder os teus haters uma semana. Nossa! Eu acho que a tua conta do Instagram vai cair. Nossa, os haters vão se matar. Não, tinha até... Não, além daquele fato que eu te contei do cara que me mandava mensagem pra eu responder ele e falar que era... Porra, fantástico. Só pra chamar a minha atenção, tem um cara que ele, tipo, me critica em todos os vídeos, ele me critica mesmo. Só que aí eu descobri que ele compra a roupa na loja que eu faço parceria aqui em Medianeira, na Maraçal, e aí... E me manda entregar pra mim. E é ele, tipo assim, ele me critica pesadamente nos meus vídeos, e ele me manda roupa, me manda um monte de presente e coisa. Tem um pouco maluco é o quê? Sado masoquista, né, cara? É caralho, né? Eu não sei se é meu fã, se é meu hater, ou se é meu... Enquanto estiver te dando coisa... Eu acho que ele faz o seguinte, né, ele deve... Ele vai lá, faz o comentário, daí ele publica, daí no outro dia a consciência dele vai lá... Vou na Maraçal. Não, não, pior que ele não é daqui, tipo, ele pergunta pra... Ele compra pelo Whats mesmo, tipo, e aí ele pede pra eles me entregar. E aí ele pede foto, ó, manda foto dizendo o que ela recebeu. Meu caralho! Eu não acredito nisso, cara. E aí o pessoal de lá pergunta, tu conhece ele, teu amigo? Eu falei, não, eu não faço ideia de quem seja, porque eu realmente não sabia quem era. Daí ele falou, é um tal de Marco, aí eu fiquei, tipo assim... Não, e outra, né, a internet é muito foda por causa disso, né, porque quem garante que seja o perfil, né, o caboclo que tá por trás da... Não te assusta um pouco, às vezes, assim? Não, porque uma vez eu tinha um 5 fake. Mas olha só, tá sofrendo do mesmo mal agora, né? Mas deu pra eu comentar coisa ruim, tipo, nas coisas outras, mas tipo assim, pra investigar... Fala a verdade. Fala a verdade, ó. Não! Fala um comentário, maldão. Pior que realmente de... Tô brincando. De comentar coisa ruim, assim, tipo, eu nunca tive, mas... Mas dá aquela estalqueadinha, né? Estalquear, tipo, o perfil de ex-namorado. Só pra ver que ele tá pior do que eu, adoro. Pra ele não ter a graça de ver que eu tô olhando com o meu perfil, né? Agora eu já olho com o meu perfil qualquer coisa. Não, é tranquilo, né? Agora eu tenho autoridade pra isso, né? Agora eu não tô nem aí, eu olho com o meu perfil. Tá namorando hoje que pergunta, mais nada a ver, mas tem? Sim, eu tenho namorado. Então, ó, rapazinho, né? E é de boa? É de boa a relação com esse lance? Com isso, né? Tranquila? Ah, no começo ele ficava um pouco chateado com os comentários e tal, eu fiquei, tipo, assim, ó, tu tá quieta porque... Vou matar todo mundo. É? É, eu imagino. Ele ficava, tipo, assim, muito enciumado. Fiquei, tipo, assim, olha só, eu não conheço essas pessoas, mas é por causa deles que eu tenho, tipo, assim, seguidores. Tipo, assim, se eu faço parceria em alguma coisa, por causa dos meus seguidores. Então, tipo, mesmo que tenha comentários que sejam, tipo, dando em cima, eu não tô... Não é recíproco, eu não tô respondendo. E a gente sabe que o Instagram, querendo ou não, é movimento, né? Se tem hater... Já aconteceu, mas, assim, chega uma fase que dentro do comentário mesmo, tipo, um hater comenta e as pessoas vêm te defender dentro do próprio comentário, porque não tem, mano. Isso é sensacional. O cara lá... Ou tem muito influenciador que tem perfil fake... Sim, percebe. Que faz isso. Sim. Vai lá e larga um pedradão dentro do Instagram, lá um comentário, e a galera vem e blau em cima, né? É uma estratégia, mano. Já fez isso? Não. Eu nem sabia dessa ideia. É uma técnica... Agora eu tô sabendo. Semana que vem tem um puta num textão lá, Luan. Te odeio. Te odeio. Você é pausa. Que coisa. Que coisa. É isso até aí, João. Eu tô estragando a Luan. Porque eu nunca tinha pensado nisso. E você acabou comentando com a gente também sobre a relação pessoal, né? Hoje em dia, dessa sumida da internet, porque você tinha um pouco de vergonha da galera lá da tua cidade e tal. E hoje, como é que é isso, né? Tipo assim, aqui na cidade, já tá sendo reconhecida na rua? Já? Sim, teve um dia que eu tava lá na praça, aqui em Medianeira, lá no centro, aí passou um cara de manhã cedinho e falou assim, eu assisto teus vídeos no Instagram. Eu fiquei, meu Deus, eu não conheci nada. Que sensacional. Aí, ontem, veio tipo um colégio de São Miguel, ali na UTF, a gente foi apresentar tudo no final, ele olhou pra mim e falou assim, tu não é aquela menina que mora no sítio e ganha meu vídeo na internet? Aí eu falei, sou eu. Ele, nossa, é porque eu achei muito parecido. Eu falei, sou eu mesmo. Tu falou que eu não queria ser vista pelo pessoal da tua cidade, mas agora tu já se deu conta de quantas Serranópolis você tem dentro do teu Instagram? Dentro do teu celular? Já. Eu não queria ser vista, tipo, no começo até eu bloqueei algumas pessoas, mas agora eu desbloqueei que eu quero que eles vejam o meu sucesso. Ela é pequenininha, mas existe uma pessoa muito má ali por dentro. Tem uma forma maligna ali. Eu senti um calor subindo assim. Errada não tá. Errada não tá, cara. Agora eu não... Chupa, né? Agora se alguém falar alguma coisa, tipo, ah, o teu Instagram, não sei o quê, eu falo com orgulho, sim. Eu não tenho mais, tipo assim, vergonha de, ah, ganhava vídeo, não sei o quê. Porque, querendo ou não... É porque tem... Cara, é porque eu acredito que seja assim, né? Como é um trabalho muito novo e a galera não conhece, né? O cara discrimina, porque é a mesma coisa o músico sofre muito com isso, né? Quem é músico, né? Fala, pô, você não trabalha, você é músico, né? A arte no geral, como o Alexandre falou... A arte em geral em si é muito... E querendo ou não, o que você gera é entretenimento. E entretenimento é arte. Que um bom... Eu acho que é... Eu não sei se... Cara, é 89% ou 79%. Talvez eu tô falando mais nele aqui. Mas do conteúdo consumido no YouTube é entretenimento. No Instagram também. É uma grande porcentagem. E o resto daí são outros itens, assim, né? Mas tu... Ah... Tem ideia, assim, mais ou menos de até quantos... Quanto mais melhor pro infinito e além de seguidores? Que eu quero? É. Ah, eu queria... Eu, tipo assim, boto metas na minha cabeça. Não sei se eu vou realizar. Eu queria, sei lá, tipo, chegar uns 500 mil até fim do ano. Ah, eu acho que chega. Chega. Inclusive você que tá assistindo esse vídeo. Me segue. Vai tá na descrição do vídeo, o Instagram dela. Larga em mão de ser preguiçoso. Vai lá e acompanha. Vai agora, que senão tu vai esquecer. É verdade. Vai agora. Agora. Rola isso. Vamos esperar. Cara... Ele tá indo lá. Ah, ele tá indo lá. Tá, tá. Foi mal, eu não queria interromper. Foi? Foi? Foi mesmo? Eu tava mentindo. Pô, eu tava assistindo... O cara dela tá assistindo o vídeo, vai, vai, tipo... Eu tava assistindo o Pânico outro dia, cara, e alguém mandou mensagem lá pra eles que tinha um conteúdo, só que eu não lembro exatamente o que era. e eles mostraram, cara, a página dos caras lá, que acho que era um grupo de teatro. Aí o Emílio lá falou, ó, vai lá, segue o cara. Eu acho que eles tinham mil e pouco. Acabou o programa e eu fui olhar lá, tava com 300, 400 mil, cara. Ah, não tem... Sabe de quem que eu lembro disso que foi muito foda? Foi na luta do Popó com o Whindersson Nunes. Nossa! O Popó tinha, assim, tipo, tinha uma quantidade... Tipo, assim, tinha, sei lá, uns 400 mil, 500 mil seguidores. Daí o Whindersson era ao vivo, transmitido pela Twitch, os caralho lá. Ele falou, ó, galera, ó, o cara, atleta olímpico, medalhista brasileiro, cara, tipo assim, porra, um cara desse ter tão pouco seguidor. Todo mundo da minha comunidade, eu quero que vai agora no Instagram dele. Tipo assim, acendeu uns dois dias e ele bateu 2 milhões. É, e o Whindersson também tem bastante influência. Caralho, o Whindersson, eu não sei se é a maior... Quem será que é a maior conta do Brasil no Instagram? Já vamos descobrir aqui enquanto vocês batem. O Edu, nosso Yuto. Cara, porra, eu... Talvez seja... É que o Neymar não tá mais obesinho, né? É, pode ser, né? É que o Neymar tem muitos seguidores também. Imagina. Uma coisa que eu queria te pedir, por exemplo, assim, é... Quando que tu teve ideia, por exemplo, assim, de que o que tu tá fazendo... Lógico, é... No começo começou como entretenimento, mas assim, pra você ser famosa e talvez trabalhar, transformar isso numa fonte de renda. Tipo assim, é... Porque... Garanto que pode ser a dúvida de muita gente a... Começa a vir as parcerias, os recebidos e tal, e vai chegar um ponto que você vai ter que precificar isso, porque é o teu trabalho. Já chegou a pensar nisso? Em valores com... Tipo, sei lá, né? Como é que o cara começa a precificar, começa nas parcerias. Já fez algumas parcerias, inclusive, né? Que eu acompanhei. E... Como é que funciona esse teu processo de pensar nisso, né? É tipo assim, ano passado, quando eu cheguei em 100 mil seguidores, eu fiquei, ah, agora todo mundo vai chover na minha horta, eu vou ganhar... Vou arregaçar esse bagulho. Eu vou ganhar um monte de bota, de coisa, porque eu queria muito ganhar bota, né? Eu vou ganhar um monte de bota, de coisa, e não aconteceu. E eu fiquei decepcionada. Chocado. É, eu fiquei tipo assim, nossa, o que eu tenho que fazer? Aí... Pedi. É exatamente isso. É? É exatamente isso. Tipo assim, você quer ter parceria, alguma coisa assim? Talvez, tipo, aquela pessoa, saiba que você existe. Tipo assim, mesmo que eu, tipo assim, tenha 300 mil seguidores, tem gente em Medianeira que não me conhece. Aí eu vou lá e apresento o meu trabalho, falo, olha, eu sou assim, e eles, nossa, eu não sabia. Sim. Porque, tipo assim... E o Instagram é uma baita ferramenta porque ele entrega as métricas, né? Assim, ah, no teu caso, sei lá, que seja 15%, digamos, no teu store, lá do teu público, cara, você tem 30 mil pessoas que vê você diariamente. É uma porrada, né? Caralho, a gente é a população quase de Medianeira, mano. É gente pra porra. Só pra completar a informação, realmente, há um Neymar com 208 milhões. Quanto? 208 milhões. Talvez eu já chegue. Tá, porra, minha. Ele tá no 20º lugar do ranking mundial. Quem é o primeiro, será? Cristiano Ronaldo? Já vejaremos aqui. Ah, não, acho que a Ariana Grande ou... Acho que a Ariana Grande ou o Cristiano Ronaldo. Mas a Ariana Grande também... Cara, ela canta demais. Eu sou fã, ela canta muito. Um cara que eu acho um animal no Instagram é o Eminem. Ele não segue ninguém. Ele não segue ninguém. Ninguém, ninguém, ninguém. Daí até o 50 Cent. É o Cristiano Ronaldo. O 50 Cent falou assim, o cara perguntou pra ele se ele seguiu o Eminem. Ele falou sim, é o Eminem. Mas olha o nível do cara também. Eu lembro que teve uma entrevista que o repórter falou pra ele, o que você acha do fulano tá falando mal de você? Falando pro Eminem, né? Dele, quem? O fulano, ah, tá falando mal de você. Quem? Aí o repórter falou, ah, beleza, entendi. Cara, pra ele... Eu vou tentar dizer assim. Pô, mas eu vou falar. Pô, que massa, né? Agora tu já tem um puta público, daí o fulano tá falando mal de você. Quem? Quem? Utilize com sabedoria, sabe? Pô, que é legal, né, cara? E tipo assim, a galera também às vezes não zoa de você, tipo assim, ah, vai ficar famosinha, né? Tipo assim, não tem esse... Não posso colocar, tipo assim, é negativo isso também do ficar famoso. Tipo assim, ah, vai deixar os amigos de lado, tipo assim... Ah, tipo assim, pra mim isso nunca aconteceu, porque depois que eu cheguei, tipo assim, que eu bati os 100 mil seguidores menos de um mês, muito rapidão, as pessoas começaram a ser mais meus amigos ainda. Tipo, tinha pessoa que eu nem conhecia que começasse a ser meu amigo. Putz! É foda isso também umas horas, né? Porque daí você fica meio cabreiro, fala, caralho, será que o maluco é meu amigo, meu amigo, ou tá colando aí porque... Sim. Mas aí, tipo assim, as minhas... Eu tenho uma amiga, que é de São Miguel, que ela recebe, tipo assim, eu vejo nos vídeos dela muito comentar, tipo, ah, tá querendo ser blogueirinha, tá querendo ser famosa, não sei o quê, tipo, ela forceu bastante, mas, pra mim, eu não recebi e se eu recebeu agora, também não sei. Mas, tipo, pessoalmente assim, não. Não? Massa. E pessoalmente é o que mais vai me atingir, né? Porque, tipo, a gente é do meu convívio e tal. Caralho. É, tem que tomar cuidado. É, agora já era, não dá pra... Agora não tem. Tanto é que quando eu fiquei aquele tempo sem postar mesmo, as pessoas começaram a mandar mensagem no Instagram do meu namorado perguntando, ô, cadê ela? Não vai aparecer mais? Cadê? Caralho, mano. Caralho, mano. Fala pra postar vídeo. Não, mas isso, pelo um lado, é legal, porque tu sente o carisma das pessoas, né? Fala, nossa, ó, sumiu e tal. Por isso que eu falei daquela questão, né? Às vezes, agora, tu tirar, porque, assim, se você ainda não trabalha ali com comentários, não responde a galera e teu perfil é super enganjado, imagine se você fizer isso pro lado positivo, né? Tentar enganjar com as pessoas, mas é difícil, né? Ter essa... Essa saúde mental. Essa... É uma... Mas, na verdade, assim, isso vai vir com o tempo também, isso é super nova. Eu mesmo fiquei puto aquela vez que o cara comentou no meu vídeo. Tinha umas quantas comentários legais, tinha um lá, e eu fui lá e comentei no vídeo do cara. Mas essa é a velha história da tabuada, né, cara? Eu lembro dessa história, que o cara fez a tabuada do nove lá, fez certinho, uma conta ele errou, mas foi proposital. Aí alguém falou, ah, você errou a última. Ele falou, ah, é, as outras você não falou, como é que tá a máscara, ou seja, é isso aí. Putz, cara, que... Eita, galera. Eita, 7,37. Não é mais 7,37. Mas aí sim, por exemplo, essa questão que a gente tava conversando sobre a precificação, tu faz... É uma curiosidade minha mesmo, né? Tipo, por publicidade, assim, porque tem influencer que trabalha lá com um conjunto de reels, o cara, tipo a Virgínia mesmo, né, deve ser, tipo assim, sei lá, 100 mil, 500 mil, 30 mil reais, sei lá, um store dela, sei lá. Como é que tu pensa em precificar isso, tu já precifica, não precisa falar em valores, né, mas, tipo assim, 5 mil por store, tá bom pra começar, né? É tipo assim, no começo, eu queria também, porque eu tinha muita dúvida, né, tipo assim, nossa, quanto que eu vou cobrar? Eu não sei, não faço ideia. Como que eu ia perguntar pra alguém oferecendo meu serviço se eu não sabia quanto eu ia cobrar? A pessoa perguntava, quanto tu vai cobrar por isso? Eu sumia, porque eu não... Porque eu não sabia... Até hoje esperando a resposta, cara. Porque eu não sabia... É um dos comentários esquecidos lá no Instagram dela. Porque eu não sabia, realmente, eu fiquei tipo assim, Luana, tá uma vergonha na sua casa, você quer? Você tem que ir até antes. Aí eu perguntava, tipo assim, pras pessoas, né, eu perguntei também, tipo, pra uma menina do Medianeira, que ela tinha bastante seguidor na época, também não me respondeu, os influencers não respondem quanto eles ganham, eu ficava muito brava, porque, tipo assim, eu não vou roubar o teu trabalho, tipo assim, faz o teu, eu faço o meu, né, eu não vou roubar. Tipo assim, até hoje tem tipo essa briga, assim, tipo de gente que, ah, eu vou roubar o teu trabalho, não sei o que, tipo assim, eu não tô nem aí, se você quiser pegar a loja que eu faço parceria e fazer, mérito seu, tipo assim, beleza. Tranquilo. E aí, tipo assim, eu fingi que eu era de uma assessoria. Essa menina é fantástica, né, mano? Mandei mensagem pra uma menina que tinha mais ou menos a mesma quantidade que eu de seguidor, que ela, tipo, também era da Arosa, só que, tipo, ela só vai na Arosa no fim de semana, mas eu mandei mensagem pra ela. Não é raiz como eu, mostra ruim aí. Tudo ruído. Um pouco que tem, eu não. Um pouco que tem. Quando eu ver, tá lá no pezão. Mostra a palma da mão, ela mostra assim. Só um cotoco do dedo. Bom, mas esse lance de fingir assessoria aí foi louco, aí eu mandei mensagem pra ela, fingi, tipo assim, que eu queria um determinado trabalho, porque a primeira que eu tentei, eu falei, ah, quando tu faz, tipo, isso? E ela, não, eu não faço esse tipo de trabalho. Aí eu, ah, já perdi a primeira oportunidade, eu tentei a outra. Aí eu fiz, tipo, montei um script, perguntando certinho, um trabalho determinado, das coisas que eu queria saber dela. Perguntar o meu, tipo, quando tu qual é, por story, quando tu cobra por rios, por, sei lá, presença em algum evento de águas, essas coisas assim, tipo, que geralmente as pessoas chamam. E aí ela me responde, me mandou tudo certinho, eu, opa, peguei aqui o ar, e eu sou a mesma mina de ouro. Precifiquei os meus a partir do, de uma ideia do dela, e conforme, tipo, eu queria, mas aí agora, hoje em dia, tipo assim, eu precifico dependendo da, varia muito, tipo assim, da empresa, do que ela quer, tipo assim, por exemplo, tem empresas que eu... Quantidade? É quando eu tirei de story, de rios, se quer que eu tire foto no feed, daí eu faço, tipo, meio que, ou eu faço separadamente, tipo, ah, um story só, alguma coisa assim, ou eu faço, tipo, um conjunto de pacotes, ah, dois stories por semana, um rios, uma foto no feed. Legal. E daí você leva essa métrica pra empresa, já tá vindo, tipo assim, já tá, tem bastante galera vindo atrás de você já, ou tu tá levando esse teu trampo também pra galera? É tipo assim, eu não sei, rica, eu não tô, tipo assim, não tem muita gente, mas eu não tô indo muito atrás, porque... Você não tem tempo também, você comentou. Eu não tô com tempo, tipo, tem a faculdade, aí eu tô deixando, tipo assim, só os que tá, porque quando vem mais, eu não venço. Entendi. Aí eu já fico, vamos lá da cuca, fico, meu Deus, como eu vou fazer pra fazer isso? Por enquanto, tipo assim, eu tô só oferecendo mesmo, mas eu não tô insistindo muito. Sim. Talvez tenha até um negócio, eu não sei você, mas é um negócio, você pretende continuar, sei lá, ou tipo assim, ah, vou ver até onde isso vai, depois dá um tempo, ou tu pretende continuar com isso aí? Assim, eu já pensei nisso, então eu acho que eu quero ter um emprego, mas eu não decidi ainda se vai ser um emprego, tipo, na cidade mesmo, ou se vai ser só no interior, tipo assim, ah, sei lá, vou plantar uns pedaços de terra. Mas eu quero também continuar com influencer, tipo assim, no começo eu não queria, eu ia deixar, tipo, só levando mesmo, mas agora eu quero continuar sendo influencer, porque eu gosto muito, tipo assim, não, e o que mais nos fascina na internet, que eu e o Edu, a gente fala muito sobre isso, é a questão de ser exponencial, e não tem limite, né, assim, você pode, cara, isso pode abrir para você, sei lá, infinitas, infinitas possibilidades agora, né, e quando você vai ganhando know-how, que no teu caso já acontece, né, vai somando ali, agregando com outros influenciadores e tal, mas que nem você falou, eu não sabia que às vezes era um cuzão assim também, não seja assim, não seja assim, é aquela frase que eu sempre vejo, que você ajudar um profissional da mesma área, não gera concorrência, gera admiração, e eu levei muito esse lance na fotografia também, quando eu comecei, eu conversava com a galera também, que estava mais no auge lá, muitos ignoravam, viu a mensagem, a gente vai nos eventos, o Edu me larga a câmera dele na mão, eu não sei nada de fotografia, ele falou, ele ajusta para mim, ele fala, clica aí, daí eu tiro 50 fotos para aproveitar uma, tá massa, tá massa, tá massa, tá massa, eu gosto de fotografia, mas não entendo porra nenhuma, entusiasta na fotografia, não, eu ainda vou, ainda vou estudar sobre isso, na hora que eu tiver tempo, eu também gosto muito de foto, tipo assim, no começo eu tinha um feed perfeito, de fotos que eu editava, tipo, tudo manualmente, tanto é que tipo assim, eu só fiquei nessa área de internet, influencer digital, porque antes disso, eu já fazia trabalhos tipo de design, essas coisas assim, tipo assim, eu às vezes, às vezes ainda faço, por exemplo, ah, uma loja que é que eu monto um cardápio, num restaurante, aí eu vou lá e faço, tipo assim, eu gosto muito disso. Ah, caramba, por isso que você foi para essa área na UTF, na área de computação. É, tipo assim, não tem nada a ver, quem quer estudar, quem gosta de influência digital, marketing, design, essas coisas, tipo assim, a UTF tem áreas tipo de computação gráfica, eu já fiz a maioria matéria, mas tipo assim, mais lá é mais focada a programação mesmo. Teria, por exemplo, fazer um curso de marketing, propaganda, alguma coisa assim, né? Tipo, publicidade, propaganda, né? Que seria, acho que mais voltado para esse... quem se identifica mesmo com essa área, aí é mais tecnologia, pesquisa científica. Porra, que massa, né, cara? É muito, é muito doido. E, por exemplo, assim, quando te dá aquele brancão, assim, já aconteceu contigo de ter um bloqueio criativo, porque muitos influenciadores aumentam isso, né? Que devido ao tempo, assim, o cara mesmo, acho que o cara meio que se olha demais e fala, puta, meu conteúdo está começando a ficar repetido, tá? Isso está parecendo com aquilo, tal, tal, tal. Acontece contigo? Já sofreu esse bloqueio criativo? Antes de começar as aulas, eu gravei uma caralhada de coisa nas férias, porque eu estava inspirada, e eu pensei, quando começar as aulas, vai me dar um bloqueio criativo. E deu. Você programou a sua mente para dar um bloqueio. Eu programei, e foi realmente isso que aconteceu, tipo assim, agora eu tenho muita pouca ideia, mas quando eu estou de férias em casa, eu tenho ideia todo dia. É, porque está mais descansado também, né? A mente descansa, os bichinhos ajudam, né? Aí não é fácil, né? É trabalhar com arte, no modo geral. Tu pensa esses caras que compõem os álbuns, essas bandas aí que ficam o tempo parado, só compondo, cara. É difícil trabalhar com o meio artístico, de qualquer modo, é difícil, né? Mas eu acredito que seja do artista em si, né? Porque querendo ou não, você é um artista, né? Porque a gente começa a olhar para a gente mesmo, e falar, putz, cara, né? Está ficando tudo meio parecido, mas cara, é a tua rotina, né? É o teu jeito de ser. Vai ficar parecido. Eu acho que é mesmo essa autocobrança, porque agora eu acompanho o Janho lá, que eu acho muito legal. E cara, ele é simplão, assim. Demais. É ele, cara, né? Troca umas ideias, fala umas coisas, às vezes uns assuntos mais... Eles põem a opinião dele. Tipo assim, já aconteceu? Ah, não sei, você faz só esse tipo, só esse tipo, né? Coisa pra caralho. Dos vídeos, assim, mais postado no teu dia a dia, eu vi que você está começando a postar mais sobre o teu dia a dia. Como é que é esse teu processo? Está tranquilo para você gravar isso durante o dia? Quando estou em casa. Dá. É, tipo assim, quando eu estou na UTF, é lindo lá, só que aí, tipo, não tem muito a ver com o meu perfil. Aí eu tiro uma foto, eu tenho alguma planta, alguma coisa assim, talvez saia alguma coisa de mim mesmo, gravando algum vídeo. Mas geralmente eu gravo o meu dia a dia mesmo quando eu estou em casa. Está lá no... Uhum. Aí essa parada do dia a dia também é legal, né? É o que eu falo de você se linkar com outras pessoas que têm, às vezes, o mesmo cotidiano que você e pode ser que não veja o que você vê, né? Nossa, eu tinha uma foto de uma planta, por exemplo, né? Pô, que bonito. Só que às vezes a pessoa tem lá também na casa dela e não vê com esse olhar, né? Isso aí para conectar as pessoas é legal para caramba, né? É, gente, tinha comentado também um bagulho assim de outros influenciadores que você acompanha nessa pilha de vender curso, de falar que ganha 30 mil por mês, 40 mil por mês, né? Agora que você está mais no meio aí que vê que não é assim, né? O que você acha dessa galera? Ai, gente, eu sem querer jogar hater, mas eu não gosto. Quero bem longe dele. Não, é porque, tipo assim, as pessoas falam com a maior naturalidade do mundo. Ah, eu ganhei 30 mil reais por mês fazendo isso. Você não ganhou tudo isso. Tipo assim, quem ganha não fica falando. É verdade. E aí, tipo assim, eu ganhei tudo isso, mas compro o meu curso para aprender a fazer isso também. O que você quer que eu vim? Você só compra o seu curso, dá de graça se ganhou esse dinheiro. Mas às vezes que eu respondo no nosso Instagram ali do estúdio, vem o cara e fala assim, ah, comprar engajamento, não sei o quê, comprar visualização, aí eu olho o perfil da pessoa lá, tem, sei lá, mil seguidores. Tem menos que o nosso, né? Por que eu aplico isso aí no teu perfil então, caramba? É, mostrando o teu primeiro. Já veio alguém para você, para, por exemplo, alguma público que você se negou a fazer? Porque tem? É? É tipo assim. É porque vem, eu assisti uma pira do Whindersson Nunes, cara, que lógico, é um big, um influenciador, mas no teu caso também já é, para mim, no meu ponto de vista, é grande para caralho. 300 mil seguidores, na minha cabeça, é gente para caralho. Meu Deus do céu. Então, eu tenho que correr. Então, a gente, porque se a gente pensar, a gente brinca com o nosso canal, é pequenininho, mas se a gente coloca a quantidade de seguidores que a gente tem em uma sala, faz uma palestra para mil pessoas, mil e quinhentas pessoas, põe você no auditório e fala para quinhentas pessoas para tu ver, cara, tu treme na base, meu irmão. Com certeza. E ele comentou, do Whindersson Nunes, retornando ali, que ele, numa semana lá, acho que eu não lembro direito do vídeo, mas que assim, ele tinha deixado quase, tipo assim, um milhão de reais na mesa de públicos que vieram, mas que não fazem sentido com a pessoa que ele é e assim, até coisas podem ser, negócio de jogo, pirâmide e tal, tem que tomar cuidado, o que que já veio, precisa falar o nome, lógico, mas... Eu nem sei o nome. É tipo assim, no começo, quando eu comecei a postar, eu era bem inocente, eu não sabia de nada, e tipo assim, alguém falou, ah, divulga o meu produto digital, e eu fiquei, ai, que legal, aí eu falei, divulguei, e algumas pessoas começaram a me xingar, tu tá divulgando pirâmide, não sei o que, aí eu fui pesquisar antes e começar a aceitar tudo, né, aí tipo, hoje em dia, muita gente manda, ah, divulga o meu produto digital, que é tipo, ou é curso, ou é aqueles joguinhos de apostas, de cassinos, de não sei o que, e aí eu não aceito mais nenhum, mas é tipo, nessa não aceitar, eu já perdi mais mil reais, mas é uma via de moda, é perigoso, né, porque eu fico com dó, tipo assim, tinha gente até da minha cidade, quando eu postei a primeira vez, perguntando como funcionava e tal, aí foi tipo, um peso na consciência, porque eu também nem sabia como que era, mas aí eu fui me informar, e é essa pira, né, que a gente, que o influenciador tem que tomar cuidado, porque realmente tem gente que vai te seguir, e que meio que o que tu falar é regra, sim, tem esse, tem esse, o que tu veste, a pessoa vai vestir, que é parecido, ou que é igual, né, viu, mas esse lance desses joguinhos aí, eu vi um cara falando um dia, eu não lembro quem que é, mas ele falou que ele já foi, ele já tinha sido procurado também, e ele falou que as únicas divulgações que ele não faz, nesse tipo de coisa aí, porque é pilantragem, ele sabe que é pilantragem, e ele não faz. Tu já pensou em, às vezes, criar um produto teu, mais pra frente? Ah, o meu professor estudou marketing, mas ele é de rede, né, ele me deu umas ideias, tipo assim, ah, sei lá, cria algum, algum ebook teu ensinando a fazer, sei lá, chimia, pão, essas coisas, tipo assim, que seja teu, tipo assim, para as pessoas aprenderem, porque tipo assim, ah, é alguma ideia que eu posso pensar, só que eu não tô, tipo assim, com disposição para fazer agora, porque tem que fazer, e tem que divulgar e tal, e tal. Fazer, tipo, como se fosse uma, um aquecer o público, né, para comer chimia e nata é foda. Mas eu achei, tipo, umas ideias legais, que talvez, futuramente, eu pense em fazer, tipo assim, mas não é, por exemplo, ah, aposte tanto para ganhar tanto, não, tipo assim, é uma, é como se fosse uma receita, Não, mas é ensinando realmente alguém fazer alguma coisa de maneira simples, né? Mas, tipo assim, eu já postei no meu YouTube, que eu tenho um canal lá, só que, tipo assim, eu nunca, postava muita coisa lá, eu comecei a postar, tipo, pouco tempo, agora eu estou quase monetizando eles já, ensinando como que faz bolo de arvamate, como que faz chimarão, aí eu pretendo, como que faz fã também, colocar lá, e tal, mas, tipo assim, daí se as pessoas quiserem saber mais sobre, aí eu pretendo fazer, tipo, talvez futuramente um ebook sobre, mas, tipo, para aprender assim, mais rapidinho, eu fiz vídeos no YouTube. Inclusive, vai estar aqui na descrição do vídeo também, né? Me manda depois todos esses links aí, que a gente vai pôr aqui embaixo para você seguir ela, aprender a fazer pão, eu não sei fazer pão, eu acho massa os pão caseiros, que toda semana eu vou lá na casa da minha mãe e roubo um. A mãe faz oito pães por semana. Pede para ela fazer nove semana que vem, então. Sei lá, eu vou cobrar o presente. Como é o nome da sua mãe mesmo? Suzete. Suzete, nove pães semana que vem. Vou cobrar o presente. Ai, meu Deus do céu. Nossa, é o gerúdio que a pessoa me bota lá, gostaria que você estivesse... Sai editando os vídeos das pessoas lá, faz aqueles edits, coloca assim, eu quero receber. É, é a verdade. deixa quieto. É muito grande o marketing. Pô, mas tipo assim, às vezes o cara procura, se o cara tiver essa vontade, eu acho uma ideia legal de negócio, né? Tipo assim, você vê a marca do cara ou pessoas humildes às vezes fazem os vídeos, quem tem destreza, por exemplo, de algum meio digital, vídeo, produção de foto, e é até uma estratégia de negócio, eu penso assim, aqui na micro região, por exemplo, você é um videomaker, um cara que manja, vai lá, sem o cara pedir, faz o vídeo, estuda, capricha e entrega para o cara. Fala, cara, eu trabalho com isso, tal, o que você acha de divulgar a tua marca? Eu fiz, você não me pediu, mas eu apresentei, o que você acha? Vamos olhar o teu vídeo, esse aqui, tal, tal, vamos divulgar. Se o cara tiver essa vontade para vender, tem muita pessoa que vai, cara, vai ter que dar um tiro no escuro, mas eu acredito que seja um jeito de monetizar. Foi assim que eu fiz as minhas artes, tipo assim, eu fiz o primeiro cardápio, falei, olha, eu fiz de graça, para você ver como que é e tal, e tal, e a pessoa gostou, aí ela ficou, daí depois ela ficava, toda vez ela queria que eu acrescentasse alguma coisa no cardápio, tipo assim, acrescenta esse outro hambúrguer que eu tenho aqui. Olha só. Aí ela começou a me pagar para eu acrescentar e tal, mas o primeiro eu fiz de graça e tal. Olha só que, tu vê que é massa, né, cara? Eu e o Edu, a gente estava conversando sobre isso hoje, porque a gente viu uns vídeos assim, a pessoa se esforçou, fez do jeito que ela pôde, assim, eu acho massa isso, fez, postou, daí eu falei, cara, que legal, mas eu falei para o Edu, eu falei, porra Edu, a gente tem expertise, tem muita gente que tem expertise para fazer isso, mas acaba não fazendo porque não tem essa sua, sacada, vou montar um bagulho e entregar para o cara, quem sabe no próximo o cara me ouve, eu quero fazer uma outra parada que me chama para fazer o rolê. Cara, eu já fiz algum trabalho fotográfico de graça quando eu comecei, mas aí chega num ponto que você falou, opa, agora não mais. Não, mas é legal porque você começa a medir, assim, você falou, a gente vai pegando um pouco de malícia, eu acho também, porque você faz um trampo, faz o outro, e o cara, no segundo, terceiro trampo, o cara não demonstrou interesse também, não falou nada, mas vem aqui, faz para mim de novo. Calma lá, né meu irmão? É. Ficou assim, estou vendendo meu peixe, mas eu preciso comer também, né galera? E eu não sei para ti, mas para mim, no tempo que eu estava fazendo os negócios, assim, não, eu vou me divulgar, eu vou divulgar o meu trabalho, eu faço de graça, quando eu comecei a cobrar, nunca mais vi a cor dessa pessoa também. Inclusive, né Edu, eu nunca faço pitch, mas se você quiser comprar um curso, brincadeira, mas na verdade, a gente divulga um curso, porque é um curso que eu estudei para marketing, estou estudando aí na verdade, que é, até esqueci o nome do maluco agora, mas vai estar no link aqui embaixo, se você quiser aprender mais sobre marketing, olha o conteúdo dele lá, que para mim foi legal. Então, a gente se afiliou, e é um jeito da gente ganhar dinheiro, também, né? Na internet, existem infinitas possibilidades disso, né? Você pensa em criar uma marca sua, de roupa? É, eu queria uma vez criar uma marca de chapéu, só que aí eu queria, tipo assim, eu gosto de desenhar, e tipo assim, desde pequeno eu desenho e pinto, tipo assim, minha mãe fala que eu faço muito bem, e aí, eu também gostava muito dos desenhos, só que... baixa um pouquinho o ar, por favor. Sim, senhor. Calor, não esquentou. Não, esquentou. Ah, tá. Ela tirou o casaco, eu estou com calor também. Só que aí eu parei de desenhar, por causa do tempo também, aí eu queria, tipo assim, eu vi alguns modelos no Pinterest, que eu também tenho conta lá, aí desenhos de flor no chapéu e tal, aí eu fiquei, ah, eu gostaria de fazer tudo também, alguma coisa assim, tipo assim, alguma coisa diferente. Sim, porque também a hora que, por exemplo, assim, as vezes já eu acredito, não sei também, pode ser viagem da minha cabeça, mas eu acredito com a tua quantidade de seguidores já, se tu pegar alguma marca, alguém ou alguém que produza chapéus, pode rolar uma parceria, né? Olha só. É, eu tenho o que pensar. Já entrega a marca pronta, Faz o desenho, a logo. Eu já vi muitos casos, né? Jaguarra, coloca. Jaguarra, é? Inclusive, é o bordão, né? Agora já queremos 50% do negócio. Da onde que veio, porque ficou o teu bordão, tá no teu perfil e tudo, né? Não, eu acho que o mais interessante antes é explicar o que é, né? Jaguarra. Galera que não faz ideia. Não faz ideia, né? Eu coloquei um destaque lá no meu início, mas toda vez alguém me perguntar o que que é, eu falo, assiste o destaque, porque eu já expliquei um milhão de vezes o que que é isso. É que, sei lá, tipo assim, uma vez a gente chamava, quando eu era mais pequeno, jaguarra, cachorro, né? Tipo, aquele cara é sem vergonha, ah, sei lá, é um esposo, é um jaguara mesmo, não presta, não presta. E aí eu comecei a falar, tipo, essa palavra, tipo assim, ah, tu não presta, mas tipo assim, não que eu tô falando assim, nossa, meus seguidores não prestam, é porque, tipo, ficou no sentido carinhoso. É, no final ficou no sentido carinhoso. Poxa. Meti um bicudo na câmera aqui, cara. É, o Edu foi chamado de jaguara, a câmera foi assim, ah, caralho. Me marcou isso aí. E aí ficou, tipo, carinhoso mesmo, agora, tipo, eu falo nos meus vídeos, eu falo, tipo, assim, com as pessoas e... Eu vi um vídeo que você fez com o maluco do Rio Grande do Sul, acho. Ah, sim. Foi um... O Bruno sempre foi escuro. É, daí, tipo assim, jaguara aqui e lá tinha um outro dizer popular, né? No Rio Grande do Sul. Ele é gaúcho, né? Ele é gaúcho, só que assim, quando a gente foi guiavar o vídeo, eu falava mais palavra gaúcha do que ele. Aí eu di uma... Eu di, tipo, É porque a influência do Sul aqui é forte na nossa região, né? e aí, tipo, meus parentes e meu pai veio tudo de lá, daí, tipo, eu falo muitas palavras de lá também. Sim. Do Rio Grande. Seus pais têm descendência italiana? Sim. Na minha casa, minha mãe, eles só falavam italiano. E eles fazem assim? Não. Ah, não, então não é. Não, 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 não. Mas ela grita. Ah, não, então é. Então é. E tem alguma outra palavra que é muito forte que eu tenho que explicar bastante pras pessoas? Eu sei porque... Ela tem um vídeo dela da chimia. Ah, chimia! Cara, eu acho que tem que a chimia tem. Nossa, eu achei o bico, cara. Como funciona a chimia? Na verdade, ó, a primeira pessoa que me falou de você foi minha esposa. Sério? Ela me seguiu, ela te seguiu, ela falou assim, olha só, amor, a menina aqui de Serranópolis aqui tem uma caralhada de seguidor. E daí, não sei, logo na semana seguinte alguém mais falou, acho que umas três pessoas falaram. Daí eu falei, putz, né, cara? E tu vê, né? A gente que mexe, que nem você falou, que tem que divulgar o seu trabalho porque é mais pra fora. Nós aqui que mexemos com a internet, a gente não sabia, né? Aí eu falei, putz, né? Você conta a tua destreza que é bom também, né, cara? É um conteúdo... Eu não sei vocês, mas às vezes tu tá meio mal ali, tu pega um conteúdo de uma pessoa que tá de bom humor, de alto astral, é outra coisa, né? Essa pira, né, que todo mundo vê esse intervalo da internet também, né? Tipo assim, geralmente eu ouvi os seus vídeos, você grava de manhã? É, depende. Depende? Depende. Depende da cara do sono. Depende do bom humor. Também, tipo, eu já tentei que eu ia vir tirando leite de manhã cedo porque tem gente que me pergunta, tipo assim, de domingo por isso eu ia tirar leite? Claro, né, mano? Gente, tem folga. Não, dá folga pra vaca, né? Hoje eu não vou produzir. E domingo as vacas tiram folga, tipo, amanhã não preciso tirar leite, elas vão tirar folga. Chega lá as vacas e falam, lua não hoje, tô de boa. Mimosa, hoje você tá na escala de folga. Caralho. E aí eu fiquei tipo assim, gente, é claro que sim. Ah, como funciona? Ah, quantas tetas uma vaca tem, não sei o quê. E aí eu fiquei tipo assim. E vamos ser bem claro aqui que não é uma só, né? Não é, né? Não é uma funda. Eu imagino a pessoa, pesquisas aleatórias no Google, 10h30 da noite, o cara, quantas tetas tem uma vaca? Mas manda, quantas tem? Quatro. Quatro? É? É, então eu vou colocar dúvida na cabeça dela. Aí ela vai ficar, né, peraíza. Mas tem umas que tem mais, né? Só que daí não dá leite, as pequenininhas que vêm juntos. Aí é informação. Aí já é informação, né? Então não pensou, tipo, fazer agronomia, fazer uma pira assim, tipo... Meu maior sonho, antes da pandemia, era fazer veterinária ou agronomia. Só que aí, medicina veterinária, é daquele negócio, tipo assim, eu amo os animais, só que eu tenho dó deles, né? Ah, entendi. E eu queria trabalhar com animal grande. E animal grande, eu sou pequena, então, tipo assim, preciso ter uma força, tipo assim, porque, por exemplo, ah, tem um boi lá colhendo o passo e eu tenho que derrubar ele. Como que eu vou fazer? Com 38, né? Só se der um tiro no pobre do bicho, né? E aí, tipo assim, eu fiquei com um pouco de dó mesmo, também, aí eu decidi não... Não seguir na área. Não seguir na área, apesar de eu amar muito, sempre foi meu sonho. Aí, eu penso ainda em fazer agronomia, porque eu gosto bastante de planta também. Ó, que legal. Lá na... Fugindo um pouco do tema, lá onde você mora, tem plantio lá? Você trabalha com plantio ou só trabalha com... A gente trabalha com vaca de leite e plantio da Sápio, soja, milho, todas as coisas. Que massa, né? Porque daí acaba... Vai acabar agregando, né? E mais um tema pra você falar daí, né? Daí tá dentro do... Nossa, inseriu, né? Tá dentro do... Do escopo do... Do agro no modo geral. Dos vídeos em si, né? Uhum. Ah, uma coisa que eu queria falar que eu tinha esquecido já. Aí, tipo assim, por exemplo, quando eu vou fazer alguma parceria com alguém, eu não gosto, também não tenho preferência, por exemplo, de ir lá na loja e postar no Reels um vídeo de eu, sei lá, experimentando uma roupa na loja, no ambiente físico da loja. Ah, entendi. Porque eu acho que não vai encaixar no meu perfil porque eu vou acabar perdendo seguidor por causa disso. E aí, eu tipo assim, tento agregar, por exemplo, o conteúdo, o produto da loja, alguma coisa assim. No teu dia a dia. No dia a dia. Aí é mais complicado ainda pra mim porque eu tenho que pensar em como que eu vou inserir tal coisa no meu dia a dia. Bah. E aí, tipo assim, é muito mais, porque aí não é só eu ir lá e postar um vídeo de eu lá na loja fazendo alguma coisa. É tipo, eu postar alguma coisa daqui lá no meu dia a dia. Tanto é que tipo, quando eu comecei a fazer com loja de roupa, eu fiquei, meu Deus, era meu sonho, só que o que eu vou fazer agora, né? Como que eu vou fazer isso? Ah, eu fico pensando porque, assim, quando você grava lá os seus conteúdos, é você, é mais leve, né? Mas fazer uma coisa pra outras pessoas ter a pressão, né? De fazer um negócio bem feito, né? É, e aí, tipo assim, também, ao mesmo tempo, não perder seguidor, né? Porque, assim, eu faço parceria também com o Laticínio do lado da minha cidade e aí, tipo, eu queria mostrar os produtos deles, só que eu não queria, tipo assim, olha, gente, olha esse produto, esse leite, olha esse queijo. Porque ia ficar chato. Eu também acho chato quando eu vou lá e olho alguém fazendo propaganda assim. Eu queria fazer aquela publi disfarçada. É, porque fazer uma propaganda descarrada assim é foda, né? É chato! Subconsciente, assim, né? Não, não, a gente fez umas também ali, também, até comentei com o Edu, né? A gente teve uns patrocínios ali por um tempo, a gente buscou, conseguiu e tal, mas aí ficava muito maçante. É. Você ficou um bloco lá, a gente fez um bloco de, tipo, oito, nove minutos falando sobre os patrocinadores, assim, né? Mas, assim, eram coisas muito pontuais pra serem colocadas, era muito difícil puxar, tipo, sete segmentos diferentes num podcast possível a gente, eu puxar links de todos os... Tipo, a gente, tá falando hoje do agro e eu puxar de uma mecânica. Tipo assim, bom, caralho, né? Como é que eu vou inserir o assunto pra fazer uma publi no meio, né? Mas é muito legal esse cuidado que você tem com o teu trabalho, né? Porque, às vezes, as pessoas não pensam nesse detalhe que ou pode agregar ou pode desagregar, né? Mas é muito legal esse cuidado. É, e tu se sente travada, por exemplo, se tu vai fazer um negócio, assim, tipo, na loja ou fazendo no local? É, tipo assim, se eu for gravar um vídeo, eu já deixo claro que é, tipo, filme story mesmo, né? Por exemplo, eu até vou lá experimentar roupa e tal, mas é no story. Que aí, tipo, é 24 horas, aí sumi, e as pessoas até gostam de ver, tipo, ah, eu tô experimentando tal roupa em tal lugar. Mas agora, pro Reels, que vai ficar lá permanente, aí eu já digo, tipo assim, ah, não, eu vou pegar essa roupa dessa loja, tipo, eu peguei da loja lá e levei pro interior e fiz vídeo lá. Sim. O leite lá, o queijo, o produto eu peguei, levei lá, e eu consegui fazer, tipo, vídeos da empresa, assim, tipo, chegar em 500 mil visualizações, um milhão de visualizações. É porque vai ficar como se fosse um perpétuo lá, né? Você vai colocar no teu perfil, você ganha essa publicidade uma vez, mas pra empresa é um puta negócio, porque tá lá, seu perfil começa a subir, essa publi vai tá lá rolando, né? Vai tá junto. E muitas vezes as pessoas não dão muito valor pra esse tipo de coisa, né? Tu vai e fala assim, olha, meu trabalho é esse aqui. A gente mesmo não pode, né? A gente divulga e tal, e, ah, é, vou ver, daí eu retorno. Tem muito disso também, que as pessoas não botam fé no poder do digital, né? Sim, cara, porque, ah, aí até, tipo assim, é o que me chama a atenção no digital, eu sempre falo pro Edu, porque é a questão de, tipo assim, cara, não tem, não tem limite, que nem eu tinha comentado contigo aquela hora, né? Dos teus vídeos, ou principalmente do Piação da Capivara lá, né? Por uma, por causa de uma treta, de um desacerto, mas assim, cara, o cara ajeita a vida, mano. O cara dá uma, dá uma, né? Ó a Virgínia mesmo. Misericórdia do céu, que amanhã faz dinheiro, que nem, que nem água, né? Carga. Ali? Tem a treta do Abase dela lá, que deu. Cara, eu achei uma jogada de marketing fantástica. Não, é tipo assim, é uma jogada de marketing muito boa, que ela realmente faz, tipo, os marketing dela assim, só que eu ficaria triste se fosse comigo, que ela tá todo mundo criticando, mas ao mesmo tempo que as pessoas criticaram, deu visibilidade com o Piação também, né? Você viu o faturamento dela nessa parada aí? Eu ia falar, eu ia pros haters e falar, foda-se, né? É o nome de quem que eles estão falando. Não, cara, tipo, ela faturou, sei lá, um milhão e pouco, novecentos e poucos mil lá de faturamento em um dia. É porque, tipo, ao mesmo tempo que muita pessoa fala, também chega aqui em Guafão. Claro. Porque chegou em todos, tipo, até minha avó tava falando. Minha filha, olha essa base. Gente, eu nem sabia que a minha avó acompanhava a Virginia esse dia, ela falou assim, ah, eu sigo a Virginia e não sei o que ela. Sua avó tinha Instagram e sua mãe não. Olha a avó, eu assisto o vídeo da Virginia e eu assisto a minha. Como é que é o nome da sua avó? Helena. Dona Helena, um abraço pra senhora, um beijão aí, né, cara? Faltou ela comprar a base, que eu não sei se ela não comprou, porque ela é muito fã da Virginia. Virginia. Estou chocado. Coisas do off. Não, mas é, cara, é o que a gente sempre comenta, né? Galera, a gente tava conversando aqui pra não expor os valores e tal, né? A gente tava conversando no off, mas é o que nos chama a atenção do digital. E todo mundo fala que se você não estiver no digital daqui a pouco tempo, você não vai existir. Sei que coisas, talvez, empresas físicas sempre vão continuar existindo, sempre vai ter, mas vai ser um meio bom de divulgação e é um jeito de ganhar uma grana massa e honesto, né? E se divertindo e trabalhando pouco, que é o caso da... Ela tá faceira aqui, né, cara? Zoou a banca mesmo da nossa camerazinha aí, Du? Mas é... É isso aí mesmo. Coisas que acontecem em todo o nosso programa sempre dá uma zica, né, Du? Eu nem queria mais câmera, né? Tá só no card. Nem queria aparecer. Tô cansado já. Mas eu acho que a gente vai se encaminhando pro desfecho já. Vamos finalizando. E, galera, agradecer demais por você ter vindo aqui com a gente. Cara, super extrovertida, super massa o papo. Massa demais. Cara, siga lá nas redes sociais aí, faça com que ela bata os... Sei lá, uns 500 milhões de seguidores aí, né? Que fique multimilionária e a gente vai ficar gravado na história, né, Edu? Vai. Eu não vou esquecer de formar o Feliz do Meio de Janeiro. Não é, não, cara. Quando ela for bem famosa logo, logo, ela vai falar fui no podcast dos malucos lá. Que nada. Ela vai mandar uma mensagem assim apaga pra não ficar feio pro meu nome. Não gerar haters. Não gerar... Eu vou falar não. O podcast é nosso. Rapaz, né, mano? Mas é isso aí, cara. Obrigado por você ter vindo aqui com a gente e agradecer mesmo por ter compartilhado a sua história com a gente. E como eu faço em maioria dos programas, eu deixo o desfecho do vídeo com você. Te viro. Você tem uma câmera todinha pra você. Uma câmera toda sua, se despeça da galera. Eu vou falar aqui. Até o próximo. Pode, siga, compartilhe. Acompanha ela nas redes sociais, no nosso conteúdo e todas essas coisas que você tem que apertar no sininho, no balanadão. Faz todas as coisas aí. É, é isso aí. Beleza? Tchau. E ela vai falar tchau. Tchau, Edu. Valeu, obrigado. Tchau. Eu agradeço a oportunidade de ter vindo aqui, de poder contar um pouco mais da minha história e aí é isso, gente. Siga todo mundo aqui. Tchau. Valeu, galera. Tchau. Siga todo mundo.